Fala galerinha do YouTube, aqui eles te ver na área, bom gente, eu vou pegar a bis aqui agora e a gente vai lá na oficina para a gente buscar o nosso golzinho abandonado, porque como vocês sabem, no primeiro capítulo eu mostrei lá fazendo várias revisões nele, e agora a gente vai dar continuidade nessas revisões, no segundo dia que o gol está lá, a gente vai mostrar, vai dar algumas dicas para você, vai mostrar trocando algumas peças, amortecedor lá, beleza galera? Então a gente vai pegar essa bisinha também em breve, vai sair bastante vídeo dela aqui no canal, restaurando essas partes pretas aqui, a pintura que está arriscada, mas outro dia eu faço um vídeo bem detalhado dela, vou colocar a câmera aqui no capacete galera, e vou lá, e vocês vão acompanhando comigo lá o percurso até onde o gol está lá, vamos lá então. Bom galerinha, vamos lá então, está um pouquinho ventando, eu esqueci de colocar o microfone aqui no celular, então pode ser que fique um pouquinho com o barulho, mas aqui como é pertinho não vai fazer tanto barulho galera, beleza? Vamos lá então, deixar aqui só o portão, bom gente, já estamos indo lá então, vou deixar virado aqui mais na paisagem aqui da avenida para vocês estarem vendo, é pertinho aqui, dá uns dois minutinhos. Bom galera, e hoje a gente vai mostrar, é, trocando um alto amortecedor do golzinho, beleza? E o que já vai mostrar, a gente vai mostrar, como vocês viram no último vídeo, a lista, a lista de pesca do golzinho aumentou, tinha bastante coisa que a hora que você levantou, falando que você viu que estava ruim, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. para vocês os valores, ou até mesmo nesse vídeo que conta que ficou essas peças. Beleza? Mas pelo menos o golzinho vai ficar filha. Olha, galera, essa ponta que eu falei aqui para vocês, eu estou com a peça nova aqui na mão para comparar como ela está torta aqui da roda. Depois da hora que soltar as duas, a gente vai comparar para vocês, mas pode ver, a roda estava torta, estava caída, e era só falta de trocar essa ponta aqui, ponta de eixo aqui. Então, pessoal, você vai ter esse aqui é o freio traseiro, foi tirar toda a lona velha que estava tudo gasto aqui, cortado ela e vai ser instalada uma nova lona. Sistema do freio traseiro. Então, rebita aqui as lonas, os patins, ainda vai rebitar agora aqui, depois mostra tudo prontinho. Beleza, galera? Vocês viram como o amigo falou aí, a gente pegou aqui, isso aqui são as sapatas e vai ser instalada a lonas aqui nas sapatas, beleza? Então, a gente vai mostrar aqui fazendo aqui o processo aqui para vocês. Agora aí. Bom, galera, só para explicar melhor, isso aqui que é a sapata, essas peças aqui vão direto da roda traseira, daí a lona vai aqui em cima, daí a hora que os pistãozinhos, ele abre, por exemplo, eles pegam, ele abre e faz a roda frear, entendeu? Depois eu explico lá melhor no disco para vocês, mas vamos acompanhar aqui para vocês ver o processo aqui montando as lonas aqui na sapata do frio, beleza? E aí 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 Olha, esse aqui é o semestre do carro A gente vai montar a homocinética aqui Depois a gente vai montar todo o morceador Porque ele está solto ainda Ele está solto A gente vai deixar ela montada aqui completa Como vocês podem ver, ele está todo solto Meu amigo está mexendo para vocês verem Aqui ele vai montar agora a homocinética Já certinho com a cor Para deixar tudo bonitinho Vamos acompanhar a partinha do processo Cheio de jeito indicado O que é o autógrafo? Fudeu Olha galera, essa borracha aqui que é a coifa da homocinética que fala Beleza? Depois vai encaixar a homocinética aqui dentro Para não deixar vazar a graxa da homocinética que fala Geralmente essa coifa aí que estraga E faz entrar a poeira, a sujeira E estraga ali o rolamento da homocinética Então depois a gente vai estar trocando tudo novinho Vai ser bem engraxado a homocinética Para não ter perigo de estar estragando ali a peça Vocês estão acompanhando o processo? Meu amigo já está colocando a braçadeira Para deixar ela bem presa ali Olha galera, nessa parte aqui Meu amigo está com a homocinética aqui na mão Ele vai passar a graxa aqui para vocês verem o processo Tem que colocar aqui no meio Até ela sair aqui dos lados Para saber que a graxa bateu lá embaixo E subir para cima aqui Pelo zoom aqui Agora vocês podem ver que ela está bem engraxada Não tem perigo de dar problema Olha galera, nessa parte que agora Meu amigo vai encaixar ali a homocinética Ali no eixo ali, no semi-eixo E aí, na parte aqui ó Não tem problema Não tem problema Deve nem vai cortando Agora demora Olha galera, a gente deu uma baixadinha aqui no carro Para ficar mais fácil de estar a gente fazendo a manutenção aqui agora Olha galera, agora vai mais uma braçadeira na coifa Para prender ela aqui em cima da homocinética Sim, tá bom Sim, tá bom Sim, tá bom Sim, tá bom pegar bem a graxa ó galera, meu amigo tá vendo esse movimento pra pegar bem a graxa lá nos rolamentos e lubrificar bem lá toda ali o rolamento com a coifa ali ó ó já era, agora vai montar o outro lado mas não vou mostrar pra o vídeo não ficar longo galera, se você já tá gostando desse tipo de conteúdo mostrando aqui um pouco da manutenção do carro aqui ó, dando mais dicas mostrando os processos aqui pra vocês ó já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aí galera, se vocês estão gostando desse estilo de vídeo um pouco diferente que mostrando meu dia a dia aqui fazendo as restaurações aqui ó, meu amigo já tirou a barra de direção aqui ó que tá com aquele jogo, tudo aqui já foi trocado? não ó, que a gente tinha mostrado no outro vídeo que tá com o jogo, ó lá ó vocês podem ver, ela fica mexendo aqui e a gente vai tá trocando também ali o terminado de direção que é esse daqui ó, que é até perigoso cair a roda ó, ela tá com muito jogo ó a gente vai colocar o novo, você vai ver a diferença que vai ser ó ó, ele não pode ficar entrando assim ó indo pra frente e pra trás assim ó beleza, então eu vou mostrar aqui pra vocês trocando ó vamos acompanhando aqui o processo ó galera, essa aqui que é o terminado de direção novo que vai ser colocado ali ó essa pontinha aqui ó beleza? meu amigo já tá fazendo o processo, tá retirando de jaqueta e já volto com vocês ó galera, meu amigo tá terminando de instalar aqui o terminado de direção novo ó vocês podem ver ali bem firminho daí ó não é igual o outro aqui ó, que foi tirado velho ó tudo mole ó isso aqui ó, pode escapar, deixa o volante bobo ó abre a roda isso né ó então ele suma por três galera, vocês estarem fazendo uma revisão no carro mandar o chamecano levantar o carro, dar uma confirmadinha na suspensão ó são tudo item bobo, pecinha tudo baratinho ó que coloca sua vida em risco aí ó ó, já tá instaladinho ó, que bonitinho ficou ó vocês podem ver ó, é bem firma, não fica mexendo igual o outro ó na lateral ele mexe na lateral ele mexe na frente pra trás não pode fazer isso aqui ah sim ó galera, meu amigo explicou melhor aqui ó ó, aqui tanto faz ó ele mexe, não pode fazer aquilo ó pra frente e pra trás igual o outro aqui ó e eu já te explicar no outro vídeo beleza ó então é bom que eu aprendo, vocês também estão aprendendo aí ó aqui ele mexe normal ó de jeito que ele falou, mexe normal só não pode pra, igual assim ó esse movimento não pode fazer ó tá com jogo ó beleza? então vamos acompanhando aqui o resto do processo só pra comparar aqui pra vocês isso aqui é a bucha da barra de direção ó que é aquela que nós mostramos agora em pouco que tá com jogo ó a gasta ó a defesa nova ó já vou mostrar ali pra vocês que vai acabar com o jogo agora ó são duas buchas que vai né ó galera, já foi trocado de um lado essa é a bucha da barra de direção não vamos mostrar trocando os dois aqui pra não ficar longo o vídeo mas depois eu mostro pra vocês como que acabou com aquele jogo que tava na barra de direção ó como vai ficar filé agora agora aquela ponta tá nova e agora a buchinha nova aqui ó agora acaba o problema agora vai unir as duas lá na barra de direção vai ficar filé, sem jogo ó galera, a barra de direção que ela já tá toda montada aqui já ó foi trocar essas duas buchinhas aqui que a gente acabou de gravar ó agora acabou aquele ó tô fazendo aqui com a mão ó ele não mexe nenhum dos lados aqui ó aqui tá preso na morse não vai dar pra mostrar mas ó ficou firminho agora ó meu amigo mostrando aqui ó acabou com aquele jogo que tinha agora beleza? agora a gente vai montar lá no carro e a gente vai continuar todo o processo de revisão dele aqui ó bom galera, voltando aqui então já tá tudo instalado agora já tá tudo no lugar aqui ó o amortizador já tá tudo preso aqui certinho a barra de direção já tá no lugar foi trocada as pastilhas já de freio ali ó a coifa também já tá montada ali na camo cinética ligando a barra de direção agora tá tudo montadinho galera tá tudo firminho aí agora suspensão ó vou balançar aqui pra vocês estarem vendo ó vou mostrar aqui ó peraí ó ó vou balançar e pode ver que agora tá bem firme as pontinhas deixam tudo trocado as pastilhas também já foram trocadas eu não gravei trocando galera mas tá tudo trocadinho as pastilhas feitas tá tudo trocadinho as estrais também ali tinha aquele kit ó vou tá colocando uma foto agora ó ó como que ficou depois de tudo montado ó ó montado do jardim com os cilindros tudo certinho ó ficou tudo novinho ó como que tava vou colocar a foto também como que tava antes ó os cilindros tava tudo estourados cheio de vazamento não tinha não freiava galera freio de trás não tinha e ó como que ficou tudo bonitinho agora a foto não ficou muito boa galera mas já dá pra vocês terem uma boa noção de como ficou esse freio agora galera a parte de freio tá filé bom galera o carro tá tudo terminado não deu pra gravar todo o processo agora a gente vai dar a primeira volta pra ele ver como que ele ficou depois de todo arrumado bom gente é já tô aqui dentro do gol aqui ó a gente vai dar a primeira volta com o nosso golzinho aqui abandonado depois que a gente acabou de pegar aqui do mecânico ó vou dar a primeira partida nele vamos ver se ele vai pegar de primeira pegou galera então vamos lá primeiro rolezinho com o nosso golzinho abandonado vou levar ele até em casa lá galera eu já falo com vocês bom galera acho que tá filmando coloquei uma cama uma cama num ângulo diferente aí ó vocês tão vendo onde barba galera tô pensando que eu sou mais velho também não sou tão velho assim galera eu tenho 28 anos vê a galera comentando lá que eu tenho a voz a voz de uma pessoa jovem mas também não sou tão velho assim não eu tenho 28 anos bom galera então ó o que que deu pra perceber aqui do nosso golzinho abandonado aqui galera ó é o golzinho ficou bom galera tá dando gostoso tá bem macio agora agora vai faltar só galera alinhar ele que eu falei pro rapaz não alinhar porque eu vou trocar os 4 pneus deles não ia alinhar ia perder o dinheiro do alinhamento então ó que como mexeu ali na barra de direção o carro desalinha daí você tem que levar pro cara alinhar só que ele ia comprar baratinho ali pra alinhar só que como eu vou como eu vou como fala é trocar os pneus dele então já vai ter que alinhar balancear mas ó a gente tá filé agora galera tá redondinho ó agora tá tudo alisadinho como vocês viram lá foi trocado bastante peça aiada no final desse vídeo aqui galera eu vou explicar certinho pra vocês quanto que a gente gastou de peça nesse carro aqui bom a gente tá indo embora lá pra casa lá eu vou gravando um pedacinho do do percurso aí pra vocês enquanto isso a gente vai batendo também aí um papinho e reagindo mais aí com vocês aí que são meus inscritos eu agradeço toda a galera que tá dando o maior apoio pra mim aí sempre elogiando sempre falando muito bem do canal aí agradeço a todos vocês mando um salve pra toda a galera pra toda a galera aí pros homens, pra mulher tudo aí meus amigos e minhas amigas que eu falo lá nos comentários beleza? agradeço a todos vocês aí pelo feedback né pelo feedback positivo que vocês estão dando nos meus vídeos aí continue aí no canal galera que eu sempre vou estar trazendo novidades bom galera pegamos um pouquinho de trânsito aqui agora opa o cara falou que podia ir bom galera o golzinho tá filhé tá trocando bem as marchas acabou aquele negócio de espessão agora tá bem firminho a única coisa que eu percebi que ele é um pouquinho durinho mas é por causa do que ele usa as rodas 15 né galera então a roda 15 deixa um pouquinho mais mais duro o carro mesmo e eu tô comprado com o meu outro carro lá ele é mais macio mas ó antes ele tava frouxa agora se aperta não sei se deve estar ronco no vídeo ele tem força agora meu amigo falou que caso eu perceba que ele tá com o filtro frouxo depois ele tá trocando a bomba de a bomba de combustível dele e o filtro daí pode ser que melhore como ele é álcool geralmente ele suja muito essa bomba, filtro, essas coisas ó tamo chegando aqui em casa já galera eu vou é que tem um rapaz esperando aqui na frente de casa só vou atender ele ali e já e já falo com vocês aí beleza? bom galerinha eu vou interrompar o vídeo por aqui porque o vídeo tá ficando muito longo mas no próximo episódio eu já trago pra vocês tudo que foi trocado no gol e trago também atualizado quanto que foi gasto no gol até o dia de hoje beleza galera? então não percam o próximo episódio do golzinho abandonado e agora vai tá aparecendo na tela o episódio número 1 do gol e o dia que eu cumpri o gol também onde eu mostro todos os defeitos do gol beleza? e vou deixar mais uma dica aí pra vocês de bônus aí pra vocês estarem fazendo sua moto ou no seu carro beleza? então não esqueça de deixar seu joinha se inscrever no canal e comentar o que vocês estão achando dessa série galera beleza? falou, valeu! táéchal? Obrigado.